Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, é isso aí, chegamos, estamos de volta, não é? Mais uma aula de matemática para você que é estudante da nossa rede municipal de ensino das turmas de oitavo ano, tá bom? Bom, esse professor que fala, certamente você já deve conhecer, sou eu, o professor Iago Ramos, venho lá da Escola Municipal Faustino Dias Lima, tenho pele branca, cabelo preto, nesse momento visto uma camisa cinza, sem estampas, e por cima tenho um jaleco branco. Atrás de mim, como sempre, o cartaz da Secretaria Municipal de Educação de Feira de Santana, que tem as logomarcas da Prefeitura Municipal de Feira de Santana e da própria Secretaria de Educação aqui da nossa cidade, tá bom? Então é isso aí, vamos lá, empolgação total, vamos começar a aprender matemática do melhor jeito, da melhor maneira que a gente conseguir fazer por aqui, tá bom? E o que é que nós temos para aprender nessa aula, ali na tela, né? Tem ali algumas coisas escritas sobre isso que a gente tem para aprender aqui e a partir de agora, tá bom? Mas eu não vou ler, porque assim, eu quero fazer um exercíciozinho de memória com você, eu quero tentar ativar a sua memória, trazer a sua memória algo que a gente já viu por aqui e muito recentemente na aula anterior a essa. Pois é, eu já estou querendo te dizer que o que a gente tem para agora, para essa aula, tem a ver com coisas que a gente já começou a ver em aulas anteriores, tá bom? Então vamos fazer esse exercíciozinho de memória para a gente tentar lembrar dessas coisas, tá bom? Então como é que a gente vai fazer isso? Nas próximas telas aí vão ter perguntas, tá bom? Sobre essas coisas que a gente estudou, certo? E aí o legal é já você pegar aí o seu caderno, aquele caderno que você usa para estudar matemática, tá bom? Lápis, borracha, caneta para rascunhar e se necessário for fazer alguns cálculos também, tá? Então olha só, na tela tem uma frase e essa frase diz o seguinte, qualquer número real elevado ao expoente zero, a potência é o zero, tá? Potência aqui significa o resultado de uma operação chamada de potenciação, tá bom? Isso é verdadeiro ou isso é falso? O botãozinho verde que está ali na tela para verdadeiro, tá bom? E o botãozinho vermelho que está ali na tela para falso qualquer número real, se a gente elevar ao expoente zero, o resultado é zero e aí eu vou te dar um tempinho tá? De 30 segundos para você tentar buscar isso na sua memória, valeu? Prontinho, é isso aí, verdadeiro ou falso? Vamos lá Isso é falso! Exatamente! Nota 10 para você que está aí do outro lado, porque não há dúvidas de que você conseguiu acertar e dizer que é falso, não é? A gente viu isso em uma aula anterior a essa, que quando a gente pega qualquer número real e eleva ao expoente zero, formando ali uma potenciação, o resultado é sempre um, tá? E o que é número real? Número real é todo tipo de número que você já conseguiu estudar por aqui, tá bom? Os números naturais, aqueles que a gente usa para contar, os inteiros que tem os negativos, os decimais que são aqueles que tem vírgula, né? Sejam eles dízimas periódicas ou não Então todos esses tipos de número são números reais Então qualquer número desses, se a gente escreve uma potenciação onde o expoente, tá? É o número zero, o resultado dessa potenciação sempre dará um E nessa aula que a gente falou disso, eu mostrei para você o porquê que sempre dá um, tá? Então você pode voltar depois, tá? Acessar essa aula lá no canal do YouTube da Seduc, Feira de Santana, tá? E assistir ela mais uma vez, caso você tenha ficado com alguma dúvida sobre essa coisa aí, tá? Mas vamos avançar, vamos para mais uma aqui, olha só Essa, tá? Essa tem um pouquinho de cálculo Como a gente diz no popular, tem que fazer conta, tá bom? Mas a conta aqui, a continha a ser feita aqui é muito simples Então, responde aí, olha só Qual é a potência correta para 4 elevado a menos 3? Ou seja, qual é o resultado dessa potenciação de 4 elevado a menos 3? E aí eu estou mostrando ali três opções de resposta para você fazer o cálculo e encontrar uma daquelas ali No item A, 64 negativo No item B, a fração 1,16 avos Ou é o item C, a fração 1,64 avos Vamos lá? Também vai ter um tempo na tela Só que esse tempo vai ser um pouquinho maior Que é para dar tempo de você fazer a sua continha aí, beleza? Então um minutinho na tela para você Obrigado Prontinho Prontinho É isso aí Qual dessas três opções? É a opção C O resultado para aquela potenciação 4 elevado a menos 3 É a fração 1,64 avos Nota 10 para você de novo Porque eu tenho certeza que você encontrou esse resultado aí, tá bom? Mas assim, como essa aqui tem uma continha para fazer Vamos fazer aqui uma correçãozinha Vamos conferir se é isso mesmo Então olha só, ali na tela A gente vai calcular Essa potenciação de 4 elevado a menos 3 Um detalhe que a gente precisa entender é o seguinte Que o número 4 A gente pode escrever como uma fração 4 por 1, tá? A gente monta uma fração e bota embaixo do 4 o denominador 1 Porque se a gente pegar o 4 e dividir por 1, volta a ser 4, tá? Então aquele 4 que está ali na potenciação A gente vai trocar pela fração 4 por 1, certo? E por que a gente vai fazer isso? Porque o expoente dessa potenciação Que é o numerozinho de lá de cima Ele está negativo, tá? E para a gente calcular essas potências que tem expoente negativo Como a gente viu na aula anterior A gente tem que pegar a base e inverter, tá? Então, como é que a gente inverte essa base 4 por 1? É só trocar de lugar na fração O número que está embaixo, ele sobe E o número que está em cima, ele desce Então a gente fez uma inversão na fração É o primeiro passo para calcular a potencia Onde o numerozinho de cima, o expoente, né? Ele é negativo, é inverter a base, tá? Então quando o número é um número natural A gente bota esse 1 embaixo Para a gente conseguir visualizar a inversão Depois que faz a inversão O expoente que antes era negativo Ele vira o oposto E o oposto do expoente negativo É o expoente positivo Então o oposto de menos 3 é 3 Beleza Depois disso é só a gente calcular essa potência Então ficou a base 1 quarto Elevada ao expoente 3 Então como é que a gente calcula isso? É só calcular o número de cima da fração elevado a 3 Depois o número de baixo da fração elevado a 3 E elevar a 3 é pegar o número e escrever ele 3 vezes E fazer uma multiplicação deles Então 1 elevado a 3 é 1 vezes 1 vezes 1 4 elevado a 3 é 4 vezes 4 vezes 4 1 elevado a 3 que é multiplicando 3 de números 1 Dá 1, né? 1 vezes 1, 1 1 vezes 1, 1 E o 4 elevado a 3 a gente faz 4 vezes 4 Que é 16 Depois 16 vezes 4 E aí quando a gente fizer esse último cálculozinho Dá 64 Por isso, tá? Que a resposta correta para aquela pergunta Era a fração 1, 64 Valeu? Bom Aí vamos fazer uma pausazinha Parar, pensar, refletir e se perguntar o seguinte O quanto é que eu entendi da aula até aqui? Do que você viu? O quanto é que você entendeu? E a gente sempre usa esses números aqui Para representar isso O número 1 Se você acha que você entendeu pouco até aqui O número 2 Se você conseguiu entender metade O número 3 a maioria Ou o número 4 bastante Mas a gente não faz isso aleatoriamente, né? A gente tem aquele tempo de 30 segundinhos Para parar, refletir E pensar com muita sinceridade O quanto a gente entendeu até aqui, tá bom? Prontinho, é isso aí Pensou? Bom, se você acha que foi pouca coisa Ou se foi metade das coisas Calma Fica tranquilo Fica tranquila Porque a partir de agora, né? A gente vai avançar um pouquinho E nesse avançar A gente vai acabar relembrando essas coisas Tá bom? Que a gente acabou de ver E viu em outras aulas O que é que a gente está falando aqui? De tudo que a gente fez O que é que a gente está falando? A gente está falando de uma operação Chamada de potenciação E o que é uma potenciação? Nada mais é do que você fazer uma multiplicação Tá? Mas essa multiplicação acontece com fatores iguais Como assim, professor? Multiplicar fatores iguais É você fazer uma multiplicação Com o mesmo número Se você tem uma multiplicação Onde só aparece o número 2 Onde só aparece o número 3 Onde só aparece o mesmo número Essa operação é chamada de potenciação Tá bom? E ali como exemplo Se eu multiplico 6 Vezes 6 Vezes 6 Eu estou multiplicando fatores iguais Estou multiplicando o mesmo número Tá? Então é uma potenciação E tem uma forma de escrever isso Esse número que está sendo multiplicado Ele fica embaixo Ele é chamado de base Porque está embaixo E o numerozinho que vai lá em cima Ele é chamado de expoente E pra que serve esse numerozinho Que fica lá em cima? Ele diz quantas vezes A gente escreve o número de baixo Pra multiplicar E aí a gente lê assim 6 elevado a 3 O que é que isso me diz? Pega o número 6 Escreve 3 vezes E faz a multiplicação No final disso aqui Vai dar 216 Tá bom? Mas a gente só viu isso? Não A gente viu esses 3 casos aqui Sobre a potenciação E entendeu por que Que eles são assim E isso a gente viu Na aula anterior Por exemplo Por que que todo número Elevado a 1 O resultado é a base Tá? A gente viu também Por que que qualquer número real Elevado a 0 O resultado é 1 E a gente aprendeu também A calcular essas potências Que tem expoente negativo Que faz a inversão da base O expoente fica positivo E depois a gente calcula a potência Tá bom? Então essas coisas Também a gente viu Teve a oportunidade de ver Em uma outra aula Tá? Então o que é que a gente tem Pra essa aula aqui agora? A gente tem o seguinte Existem alguns recursos E quando a gente fala De potenciação Esses recursos Vão nos ajudar A Resolver expressões Que tem potenciações E esses recursos Tornam Essas expressões Na hora da gente resolver Tornam elas mais fáceis De ser resolvida De serem resolvidas Tá bom? Esses recursos A gente chama de propriedades Se são recursos Da potenciação Então é propriedades Da potenciação Tá bom? Algumas A gente começa a ver Aqui nessa aula Beleza? Então vem comigo Pega aí Seu material Porque é hora de rascunhar Tá bom? Então eu vou trazer pra você aqui Duas propriedades Dois recursos Que envolvem potenciações E que vão ajudar bastante Na hora de resolver Expressões Que tenham essas potenciações Tá bom? E essas aqui Que eu vou te mostrar É para quando as bases Forem iguais Então olha só Ali na tela Esse primeiro caso aqui A gente tá multiplicando Duas potências Uma potencia Vezes outra Essas duas potências Têm a mesma base Tá? O que é que essa propriedade Tá dizendo? Que se você multiplica Potências Que tem a mesma base Pra você achar o resultado É só você repetir a base E fazer uma soma Nos expoentes Tá bom? A outra É ao invés de multiplicar Potências com a mesma base É dividir potências Com a mesma base Então a gente tem aqui Uma potência A elevado a N Dividido por outra potência A elevado a N Tá bom? Se as bases são iguais Pra você conseguir calcular Repete essa base E agora Faz uma subtração Com os expoentes Tá? Beleza Daqui a pouco A gente vai dar mais detalhes Sobre isso Tá? Eu tô usando letras aqui A N E M Tá bom? É Onde esse A Ele tem o significado De ser Qualquer número real Beleza? O N E o M Serem Qualquer Número inteiro Tá bom? Então eu tô usando letras Só pra representar isso De uma forma geral É claro que a gente vai ver isso Como funciona de fato Com números Beleza? Então vem aqui comigo Olha só Por que Que é desse jeito aí? Por que que quando a gente For multiplicar Bases iguais Né? Quando a gente for multiplicar Potências de bases iguais Por que que pra calcular Tem que ser daquela forma Que eu mostrei agora? Quando a gente divide Essas potências Que tem bases iguais Por que que a gente Tem que calcular Daquela maneira? Então é isso que eu quero Trazer pra você Eu quero trazer O porquê disso Tá bom? Então vamos lá Espero que você entenda Tá? Vamos rascunhar Aqui comigo Na tela Certo? Então Primeiro caso É quando a gente Vai multiplicar Potências Que tem a mesma base E aí eu usei A elevado a M Vezes A elevado a M Nas duas potências Que estão sendo multiplicadas Eu tenho a mesma base Que naquele caso É uma base A E pra achar esse resultado É só repetir essa base A E somar Os expoentes Mas a gente vai fazer o seguinte Vamos trocar essas letras aí Por números Certo? Pra gente de fato Entender o que é que tá acontecendo aqui Tá? Tranquilo? Então vamos lá Vai aparecer aí na tela A base A Eu vou trocar pelo número 2 Então a base vai ser 2 Na primeira potência O N Eu troquei por um 3 E na segunda potência Eu troquei o M Por 4 Então eu tenho a potenciação 2 elevado a 3 Vezes 2 elevado a 4 Tá bom? Beleza? Agora pare e pensa comigo aqui um pouquinho O que é que significa Essa potência 2 elevado a 3? 2 elevado a 3 Significa Pegar o número 2 E escrever 3 vezes E fazer uma multiplicação Então 2 Vezes 2 Vezes 2 Isso é 2 elevado a 3 Tranquilo? Ótimo Bacana Tá Nesse mesmo raciocínio O que é que significa 2 elevado a 4? É escrever o número 2 4 vezes Numa multiplicação Então vai aparecer 2 Vezes 2 Vezes 2 Vezes 2 Tá? Então estou escrevendo ali para você Na tela Tá bom? Olha só Isso que a gente acabou de escrever Representa A potenciação 2 elevado a 4 Tá? Agora Olha só que coisa interessante Eu tenho uma multiplicação Se eu olhar tudo aquilo ali que eu escrevi Eu tenho multiplicações E em todas essas multiplicações Só tem o número 2 Isso dá para ser escrito na forma de potenciação Então quantos números 2 aparece ali? Aparece 7 Então fica 2 elevado a 7 Confirmando o resultado que eu tinha mostrado para você Repete a base Nas potências ali 2 elevado a 3 e 2 elevado a 4 A base é 2 Então eu repito Fica 2 E faço a soma dos expoentes 3 mais 4 Vira o expoente 7 Então o que é que eu estou querendo dizer? Que se eu for multiplicar 2 elevado a 3 Vezes 2 elevado a 4 É o mesmo que calcular 2 elevado a 7 Olha só um outro exemplo aqui 4 elevado a 1 vezes 4 elevado a 2 4 elevado a 1 É o próprio 4 Então a gente costuma não escrever O expoente 1 Para uma potência que tenha o resultado Um número natural Então fica 4 vezes 4 elevado a 2 Então ali Por essa propriedade Para facilitar o cálculo Repete essa base 4 E soma os expoentes 1 mais 2 1 mais 2 Vai ser igual a 3 Então vai ficar 4 elevado a 3 Agora É só a gente calcular 4 elevado a 3 Que é o mesmo que fazer 4 Vezes 4 Vezes 4 4 vezes 4 16 Depois 16 vezes 4 64 Tá bom? Agora quando a gente pensa Em dividir potências Com a mesma base É basicamente o que a gente viu Na multiplicação Só que a diferença É que ao invés de somar Os expoentes A gente vai subtrair os expoentes E faz muito sentido Se na multiplicação Eu somo os expoentes A divisão É o inverso da potenciação Então na soma dos expoentes Tem que ser o inverso da adição E o inverso é a subtração Tá bom? Ali na tela A elevado a n Dividido por a elevado a m Pode ser escrito Na forma de fração Como tá ali Tá bom? Às vezes essa divisão Aparece na forma de fração Mas vamos entender Isso aqui com número Tá? As letras estão ali Só pra dizer que isso pode acontecer Né? Com qualquer número real Tendo aí seus expoentes Sendo números inteiros Com número É que a gente entende Direitinho Tá? A gente não vai complicar A ideia é facilitar Beleza? Então olha só Vamos trocar aquelas Aquela base A Por algum número Eu vou usar o 3 Como sendo a base Então eu vou pegar aqui A potenciação 3 elevado a 6 Pra dividir pela potenciação 3 elevado a 3 Tá bom? Então o que é que eu posso fazer aí? Né? Usando o resultado que eu tô mostrando ali na tela Ó Escrevendo na forma de fração 3 elevado a 6 numerador Lá em cima 3 elevado a 3 denominador aqui embaixo Tá? Uma fração ela pode representar uma divisão Então o que é 3 elevado a 6? O que é isso? Tá? É pegar o número 3 Escrever 6 vezes E fazer essa multiplicação Certo? Então eu vou escrever ali 3 vezes 3 Vezes 3 3 é 6 números 3 Sendo multiplicados Na parte de cima Né? Só que como a gente escreveu numa fração Vamos botar aqui o traço da fração E usar o mesmo raciocínio Para o 3 elevado a 3 O que é que significa 3 elevado a 3? É escrever o número 3 3 vezes e fazer essa multiplicação Então é 3 vezes 3 vezes 3 Só que aqui tem um detalhe Lá em cima só tem multiplicação E embaixo só tem multiplicação Então eu posso pegar alguma coisa que está em cima E dividir por alguma coisa que está embaixo Posso fazer isso Tá? Na verdade eu devo fazer isso Porque isso me ajuda a simplificar Tudo que eu escrevi ali Então lá em cima Eu posso pegar aquele primeiro 3 E dividir pelo primeiro 3 aqui embaixo 3 dividido por 3 dá 1 Eu posso também fazer o segundo 3 lá em cima Dividido pelo segundo 3 lá embaixo 3 dividido por 3 dá 1 E posso fazer com o terceiro 3 em cima E o terceiro 3 embaixo 3 dividido por 3 dá 1 Né? Como se acabaram os 3 ali embaixo Eu não tenho mais nada o que fazer Então todas as divisões que eu fiz dá 1 Fica 1 vezes o que sobrou E o que é que sobrou ali? Sobrou 3 vezes 3 vezes 3 Que é o mesmo que calcular a potência 3 elevada a 3 Tá bom? E calcular a potência 3 elevada a 3 É só a gente fazer, né? 3 vezes 3 vezes 3 Mas Sem passar por isso tudo A forma rápida de fazer isso é Se está dividindo potências que tem a mesma base Repete a base A divisão das potências da base era 3 Eu repeti, virou 3 E faz a subtração dos expoentes 6 menos 3 dá 3 Tá bom? Na tela ali um outro exemplo Com as potenciações 5 elevado a 4 Dividido por 5 elevado a 2 Então pela propriedade é só repetir a base, né? Que é 5 Tá? E subtrair os expoentes Fazer 4 menos 2 Que são os expoentes 4 menos 2 dá 2 Então basta a gente calcular agora 5 elevado a 2 E 5 elevado a 2 É você escrever o número 5 duas vezes E fazer essa multiplicação 5 vezes 5 Igual a 25 Beleza? Prontinho Então está aí essas duas propriedades Mas assim Vamos ver se a gente entendeu mesmo Tá? Vamos testar Vamos testar Será que a gente conseguiu entender? Então na próxima tela vai ter um exercíciozinho Tá? E eu quero que você responda Calcula isso aí Certo? Essa expressão 2 elevado a 2 vezes 2 elevado a 5 Dividido Só que está na forma de fração Por 2 vezes 2 elevado a 3 Vezes 2 elevado a 4 Tá? É só usar os resultados que a gente acabou de ver aqui Certo? Mas vou te dar um tempo, tá? É um minutinho para fazer isso Beleza? Vai lá Tchau Prontinho Deu tempo? Bom Vamos conferir como é que faz isso? Vem aqui comigo, olha só Primeiro a gente olha assim Tanto na parte de cima Quanto na parte de baixo A gente está multiplicando potências Que o número de baixo É igual Então a gente pode usar Aquela propriedadezinha Né? Então a gente vai até fazer separado A parte de cima 2 elevado a 2 Vezes 2 elevado a 5 E pelo resultado que a gente viu Né? É só repetir essa base que é 2 Repete E faz uma soma Com os expoentes Então 2 mais 5 Tá? E 2 mais 5 Claro 7 Então O resultado disso vai ser 2 elevado a 7 Então segura aí Guarda esse 2 elevado a 7 Agora a gente vai pegar Toda aquela multiplicação Que está embaixo 2 vezes 2 elevado a 3 Vezes 2 elevado a 4 Porque nessa multiplicação Em todas as bases ali É 2 Então É só repetir essa base 2 E somar os expoentes 2 que não tem expoente É porque na verdade é 1 E a gente viu isso Eu fiz um comentário sobre isso Tá bom? Então repete a base 2 E soma todos aqueles expoentes ali 1 Mais 3 Mais 4 1 mais 3 Mais 4 Vai dar 8 Então nesse caso aqui A potenciação é 2 elevado a 8 Pronto Aí agora a gente vai pegar O 2 elevado a 7 Que foi o resultado de cima E colocar em cima Na fração E tirar tudo aquilo Que está embaixo E colocar 2 elevado a 8 Porque foi o resultado Que a gente encontrou ali Para aquela parte de baixo Tá bom? Só que quando a gente joga isso Na fração A gente tem que lembrar Que a fração Corresponde a uma divisão Então isso aí É fazer 2 elevado a 7 Dividido por 2 elevado a 8 Tá bom? E está dividindo a mesma base Repete a base Que é 2 E faz uma subtração Nos expoentes Né? Vai fazer 7 menos 8 Tá? 8 menos 7 É 1 positivo 7 menos 8 É o oposto O oposto de 1 positivo É 1 negativo Então fica elevado a 2 Fica 2 elevado a menos 1 Só que o expoente Tá negativo E aí tem aqui Todo aquele cálculo Da potência Né? De expoente Negativo Que eu vou dar Uma avançada Zinha aqui Ó 2 A base 2 É a fração 2 por 1 Inverte essa base Vai virar a base 1 por 2 Né? A fração 1 meio O expoente Que era negativo Fica positivo Então fica elevado a 1 E qualquer coisa Elevada a 1 É a própria coisa Né? A fração 1 meio Elevada a 1 É a própria fração 1 Tá bom? Bom, então é isso aí É bom você Parar e pensar E se avaliar Né? O que é que você aprendeu Nessa aula Eu deixo como sugestão Que você grave um áudio Comentando sobre o que você aprendeu Depois você mesmo Pode escutar esse áudio Tá bom? Pra conseguir lembrar Das coisas que você viu Aqui nessa aula Tá bom? Espero que você tenha curtido Nós aqui curtimos bastante Mas a gente vai ficar por aqui Tá bom? Desde já até a próxima Não esquece Matemática não é problema É solução É isso aí Valeu Bye bye